Eu sou grata pela vida maravilhosa que eu tenho, eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade, eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor, o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação, eu crio a minha vida com os meus pensamentos, obrigada Deus, obrigada universo por tantas coisas boas na minha vida, eu posso comprar tudo o que eu quiser, eu sou bem sucedida porque eu nunca deixo nada para depois, eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando, Eu consigo tudo o que eu quero na vida, eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos, eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas, eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso, eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida, Eu sou grata pela vida que tenho, eu sinto gratidão várias vezes ao dia, eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim, a minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho, os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada, Eu sou abençoada, Deus e o universo são muito bons comigo, eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos, eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida, eu sou motivada, por isso a minha vida está cada vez melhor, eu mereço tudo de bom na vida, Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida, Eu crio a minha vida com os meus pensamentos, eu sou grata por todo o dinheiro que eu tenho, eu posso comprar tudo o que eu quiser, eu sou bem sucedida, porque eu nunca deixo nada para depois, eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando, eu consigo tudo o que eu quero na vida, eu sou determinada, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos, Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas, eu sou criativa e estou sempre tendo novas ideias de sucesso, eu sou realizada porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida, eu sou grata pela vida que tenho, eu sinto gratidão várias vezes ao dia, eu não deixo nada para depois, porque eu sei dos benefícios que eu vou colher agindo assim, A minha mente encontra resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho, os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada.